Salve galerinha top, tudo zoinha? É, eu vou estar a comprar minhas revistas Eu tenho uma montanha aí, tenho uma montanha no pendrive, né, revista digital Mas faz assim, um bom tempo que eu não comprava, né Tipo em Cebo, né, no caso Aqui, né, minha vizinha, Dona Gabriela, né Ela está vendendo um monte de revistas E, né, só vê o que eu trouxe hoje Aqui foi R$10 no total, todas essas quatro aqui É, Zen 13, essa eu já tenho na verdade Mas, está, né, está um pouco Detragada a capa, né, está estragada a capa Então eu comprei essa nova, Zen 13 número 4 Né, que é um Zibi, né, de um grupo de super-heróis adolescentes, né Gostou muito E, Denis do Pimentinha, outro que eu... É da minha infância, né O desenho animado Que passava assim nas manhãs do SBT A revista é um clássico, claro, né Eu tenho duas no pendrive Agora, aqui, né, que eu... Dá pra ver, né, que está só a capa mesmo Está, né, estragada Ainda mais, o Zibi está inteiro Deixa eu ver aqui Denis do Pimentinha Deixa eu ver aqui a capa Anticapa Uma coisa que eu gosto muito aqui São, né, de ver as propagandas da época, né Deixa eu ver aqui os livros encantadores É, manda a sua O Zé, se eu botar aqui assim Pra ficar melhor a visão Deixa eu ver Dom Pissote Deixa eu ver aqui Super-heróis da TV Pronto, tá bom Denis do Pimentinha Número 5 Essa daqui é Fábulas É, que é da... De Cic... Quer dizer É da Dicicom Será que é vestido, né Fábulas, na verdade, né Eu tenho... Eu tenho uma coleção Acho que eu... Tenho quase umas... 160 edições No pendrive, certo O pendrive, não minto A maioria dessas revistas digitais Eu guardei tudo no Google No Google Fotos, certo As do pendrive, né São outras Mas Fábulas Gosto... Eu gostava muito, né Pena que eu não comprei Até a leitura, né As edições E aí adquiri os Pela primeira vez A revista, né Em formato... Físico, né Deixa eu ver o que mais temos aqui Pra finalizar A revista Mad Outra que eu curto muito, né A Mad Com Super Mario Bros na capa Finalizando Dependendo, né Das próximas compras Que eu fizer Eu já vou postando Mais vídeos E... Como eu falei, né Pra D.A. Gabriela Olha Me guarde todas Que Deus quiser Até ano que vem Eu já vou ter comprado todas, viu Ou se é até uma montanha Pelo menos umas 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 Noventa Deus vai esperar pra tudo Possa Ele tá fazendo promoção também Né Pronto É isso pessoal Tamo junto Até a próxima Muita saúde Muita paz Fiquem com Deus Fui Are you listening? Damn O amigo inspiration Toc